Bom, eu sou a Hannah e tenho 22 anos. Talvez a minha história comova você, ou não. Eu vim de um lugar muito pobre, mas eu nunca quis trabalhar pra sair desse lugar ou soar pra isso. Então arranjei outro jeito de ter a luxúria. Talvez o jeito não tenha sido um dos melhores, mas pra mim aquilo lá valia. Eu tive quatro bebês pra garantir que eu não saísse daquilo sem nada. Podem me chamar de tudo, menos que eu não ame os meus filhos, porque eu fiz tudo isso pensando só neles. Aturei um velho babão que tinha idade pra ser meu pai, tudo pra eles terem o que eu não tive na minha infância. Porém eu não pretendia aguentar aquilo por muito tempo, uma hora ou outra eu tinha que bolar um plano pra sair daquilo. Eu sou jovem e mereço viver a vida, e quando eu vi aquele entregador, eu me encantei aqueles olhos inocentes de quem não tem experiência de vida. Eu achei muito bonito, mas ele era apenas um entregador que tava com o carro da empresa de pizzaria que ele entrega. Então não era muita coisa pra mim e eu não podia ficar com ele. E aí Amém. 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 Amém.